Como é que o tema de proteção de dados pessoais chega à Ouvidoria Pública de São Paulo? O tema de proteção de dados, no âmbito da administração pública, já é algo que deveria ser trabalhado, pelo menos, no mínimo, desde a Lei de Acesso à Informação, que já prevê a proteção de dados que possam afetar a honra, a intimidade, a imagem. Mas, especificamente com a LGPD, as preocupações vieram no sentido de trabalhar processos de trabalho que identifiquem o ciclo de vida da informação, porque não é só a questão de dar ou não publicidade devida ou indevida ao dado, mas sim conhecer onde estão os dados pessoais para que a gente possa trabalhar essa governança de dados. E a Ouvidoria se insere nesse contexto, porque no Estado de São Paulo, o ouvidor do Estado é o responsável por ser o encarregado da administração direta, o encarregado de proteção de dados da administração direta, que trabalha em articulação com os encarregados das entidades da administração indireta. Então, nesse contexto, o papel da Ouvidoria é ajudar os órgãos nessa interação com o cidadão, com o titular de dados e com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e também fornecer os canais para que o cidadão possa exercer seus direitos. Então, por exemplo, na administração pública aqui, a gente utiliza o canal de Ouvidoria e Acesso à Informação como meio para que o cidadão possa fazer suas demandas relativas a acesso aos seus dados, ou retificação, ou algum questionamento sobre o tratamento de dados que está sendo feito. Inclusive, nesse momento, a gente tem uma entrega para breve agora, que é a criação da Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação do Estado de São Paulo, que vai congregar pedidos de acesso à informação, manifestações de ouvidoria e, nesse contexto também, nessas manifestações estarão os meios para que o cidadão exerça os direitos da LGPD. Então, acaba tendo essa conexão muito forte entre ouvidoria e LGPD aqui no Estado de São Paulo. Há o temor de punição? Não é a punição pecuniária porque isso não vai existir para o órgão público, mas a sanção administrativa preocupa e assusta? É uma preocupação, sim, acho que é importante essa preocupação, até porque a sanção, em que pese a tendência da administração pública ter sanções mais relativas a advertências, mas, ao ser sancionado, isso indica que o órgão não tratou adequadamente os dados que o cidadão lhe confiou. E, na verdade, não necessariamente o cidadão lhe confiou, porque são dados que, eventualmente, são disponibilizados de forma compulsória, por obrigações legais ou por execução de políticas públicas ou atividade regulatória. Então, acaba sendo uma responsabilidade até maior do que iniciativa privada, porque na iniciativa privada, se houver um incidente com uma empresa que eu tenho relacionamento, eu posso pedir a eliminação daquele dado, retirar o consentimento para tratamento. Na administração, isso, geralmente, não vai ser possível, por ser uma obrigação legal. Não posso retirar meus dados de CPF, meus dados de previdenciários, fiscais, trabalhistas, das bases da administração. Então, acaba sendo uma preocupação muito grande, não pela sanção em si, mas o que ela representa. Ela representa que, em alguma medida, a administração falhou, e isso não pode acontecer, porque a gente tem que tutelar a confiança do cidadão no Estado. Você diria que os órgãos públicos de São Paulo estão adequados à LGPD? Há níveis de maturidade diferentes, vamos dizer assim. A adequação é algo que a gente vai sempre perseguir. A gente nunca vai estar 100% pronto para atender a LGPD, porque, acho que foi a tônica dessa manhã, quando a gente alcançar um patamar que a gente acha que é o ideal, surge um novo ideal, de tratamento, novas tecnologias. Por exemplo, um dado que era anonimizado há tempos atrás, hoje é possível, com determinadas tecnologias, reverter a anonimização. Então, ele não está mais anonimizado. Então, aí a administração tem que buscar novas formas de anonimização para garantir que não seja possível essa reversão e individualizar os titulares. Então, é uma busca constante, mas há um esforço muito grande dos órgãos do Estado de São Paulo para essa adequação. E, no nosso caso, especialmente da administração direta, tem esse papel da Controladoria Geral do Estado, que a Coordenadoria de Ouvidoria e Defesa do Usuário faz parte, de ter essa atuação como encarregada e fazer essa interlocução, junto com o Comitê Gestor de Governança de Dados, também, para a gente poder trabalhar cada vez mais a governança de dados. Sem desenvolvimento de uma cultura de governança de dados, não é possível atender a LGPD. A inteligência artificial generativa está tirando sono? Ainda não, porque ainda não é muito utilizada na administração pública, em larga escala, como na iniciativa privada. Até, no momento, a tela está sendo mais um foco de utilidade para a gente. Por exemplo, a gente tem deveres de transparência ativa, certo? E, por exemplo, em determinados tratamentos de acesso à informação, a gente tem que ficar fazendo tarjamentos. Então, hoje, nessa plataforma, a gente já está trabalhando o uso da inteligência artificial generativa para fazer sínteses que excluam os dados pessoais do que deve ser publicado. E isso dá mais segurança, obviamente, com a verificação de um agente público ainda, para esse tipo de tratamento de dados. Então, hoje, no nosso campo aqui da ouvidoria, a gente está buscando mais soluções utilizando a IAD do que essas preocupações, porque os órgãos ainda não utilizam largamente para a prestação de serviços públicos. Mas, quando estiverem utilizando, aí sim, vai ser um ponto de atenção muito grande, até pelo risco que é associado ao impacto do tratamento de grande volume de dados pessoais. Obrigado. Obrigado.